Vamos dar início a esse importante momento de lançamento dessa revista Saúde, Trabalho e Ambiente, uma produção do SEBS, uma atividade do Programa de Saúde Pública, da Escola Nacional de Saúde Pública. E eu quero chamar para compor a mesa a professora Cristiane, coordenadora do Programa de Saúde Pública aqui da ENSP, fazer um agradecimento muito especial à professora Cristiane. Ela chegou ontem à noite, ela estava fora a trabalho, chegou ontem à noite, está de férias, mas veio nos prestigiar. E também quero resistir à presença da professora Ednilza, que também coordena o Programa de Saúde Pública. Quero chamar a minha colega, junto com a Simone Sinamon, que vem compor a mesa, minha colega, junto nós organizamos, nós somos seis organizadores desse número temático, que deu muito trabalho, mas muito mais prazer de a gente fazer junto. Cátia Reis, que está ali, está sentada ali, estou só resistendo à presença. A Simone, ou desculpa, a Débora Sinamon, o Aldo, cadê? A Aldo Pacheco e a Thelma Abdala, ela teve um probleminha de saúde e não pôde comparecer. Nós somos seis, representando as duas áreas de concentração à época do programa, porque agora nós estamos em outro momento, provavelmente a professora Cristiane vai aproveitar essa oportunidade para falar das novas áreas que o programa está se reorganizando. Quero também convidar a professora Maria Lúcia Frisson, que é a representante do SEBS, mas eu já quero aproveitar para agradecer a Mariana, nossa querida Mariana, que na verdade, sem ela, essa revista, uma paciência imensa conosco, um trabalho, foi um trabalho árduo, um trabalho muito grande, e a gente contou sempre com esse sorriso, ela ainda bonita, tem um sorriso muito bonito, e a Cristina também, que está aqui, e a Ana, como sempre, a Ana, na outro lançamento nosso, a Ana nos deu o prazer de estar aqui. Lúcia, quero agradecer a tua presença. É aqui? É que daqui a gente não dá para ver, tinha que botar a plaquinha também para cá. É, tinha que botar o plaquinha também para cá, que a gente se orienta. Mas, enfim, se a gente estiver no lugar errado, não tem problema não, está todo mundo aqui. E parece que essa é uma mesa só de mulheres. Eu quero chamar a professora Cristina Aguila, a coordenadora dos programas de pós-graduação da Fundação Oswaldo Cruz. E também quero registrar para dizer que a mesa não era só de mulheres, muito embora ela fique muito mais encantadora quando é só de mulheres. o professor Nilson do Rosário, ele foi convidado a estar aqui conosco, porque o professor Nilson do Rosário era o coordenador, à época, quando nós fizemos, decidimos que iríamos fazer esse número temático. Então, mas ele, infelizmente, ele está dando uma aula, ele falou que estava dando uma aula, seu impedimento de estar aqui presente, ele está dando uma aula, acho que para o departamento de saneamento, disse que há bastante tempo ele já tinha se comprometido, ficou de passar aqui até o final da manhã, não sei se ele vai conseguir. Mas, de qualquer forma, estou fazendo registro. E o agradecimento, porque, obviamente, que esse número temático, ele teve um empenho da coordenação do programa, à época que era o professor Nilson do Rosário. Bem, a gente agora vai começar, eu não sou muito boa nesse negócio de, aliás, não sou nada boa, sou muito, sou muito fora dessas ordens, assim, mas aí a gente não sei, eu acho que a gente pode começar, eu só sei que, se tem essa coisa de autoridade, assim, existe, a maior é essa daqui, que é a coordenadora dos programas. Então, eu vou começar com a Cristiane, vou fazer assim, começar com a Cristiane, que é a nossa coordenadora do programa Saúde e Público, mais uma vez, renovando nossos agradecimentos, professora. Alô, bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje, nessa atividade, de lançamento do número temático Saúde, Trabalho e Ambiente, que foi um número pensado com muito carinho, então, vou começar a fazer três comentários gerais. Primeiro, é para situar um pouco a ideia de lançamento desse número numa iniciativa do Programa de Saúde Pública, que a Comissão de Pós-Graduação teve, há uns anos atrás, de apoiar a produção acadêmica de discentes, de alunos e docentes do programa, em temas estratégicos, para a saúde coletiva, para o Sistema Único de Saúde, e mais do que aprovar, do que apoiar só a produção dos nossos alunos e docentes, de fazer isso como uma iniciativa nacional, valorizando a produção acadêmica nessas áreas estratégicas para o SUS, para a saúde coletiva. Então, na ocasião, isso foi há uns três anos atrás, nós pactuamos na Comissão de Pós-Graduação, que apoiaríamos três números temáticos, e foram escolhidos, então, os temas políticas, planejamento, gestão e saúde, que já saiu um número também em parceria com o SEBS, na Saúde em Debate, esse número de saúde, trabalho e ambiente, e um terceiro número que vai ser mais da área de Ciências Sociais em Saúde. Então, foi bastante relevante isso, e foi muito importante contar com essa parceria do SEBS, que é uma entidade extremamente relevante para a saúde coletiva na história, das políticas de saúde no país, e essa revista Saúde em Debate é uma revista especial, uma revista que expressa essa articulação da produção do conhecimento com a praxis, que é relevante no nosso campo e com a atuação política e com o compromisso político de transformação do sistema de saúde, da realidade da saúde coletiva no Brasil. Então, é uma imensa alegria a gente estar aqui hoje celebrando esse momento. Então, queria também parabenizar os organizadores do número, que a Marilena já mencionou aqui, Marilena, Aldo, Simone, Débora, Thelma, Kátia, a gente sabe que dá um trabalho imenso organizar, e o pessoal do SEBS, toda a equipe, que ajudou nesse processo, desde a Ana Tereza nas negociações, a Maria Lúcia e a equipe Mariana Cristina, que foram mencionadas aqui, por essa imensa parceria, organizar um número temático desse, com o chamado Aberta, receberam mais de 100 trabalhos de todo o país, que passaram por revisão de pares, e vocês forem olhar, o número está super bonito, expressa a diversidade dessa área, da produção nessa área, e um outro aspecto muito importante também é a participação dos alunos, que todos os artigos têm participação de alunos, e muitas vezes é o primeiro trabalho produzido por esses alunos, e isso tem uma relevância, um significado imenso para esses jovens. Então, a segunda observação que eu queria fazer é até nesse sentido, nessa valorização, dessa comunicação científica por meio de artigos, que a gente critica muito os vieses, hoje em dia, que a gente tem do sistema de avaliação, que tem uma série de distorções, produtivismo, uma série de problemas, mas, por outro lado, tem essa dimensão muito positiva, que a gente vê também quando o aluno tem o seu primeiro trabalho publicado, aquela alegria, que é de ver os resultados da sua pesquisa, do seu esforço, divulgados para um público amplo, disseminados para um público amplo, que é um público nacional e internacional, no caso de uma revista que ainda é indexada no CELO. Então, é uma pesquisa que é aqui na região de Manguinhos, sobre o impacto ambiental de uma determinada intervenção, sobre a saúde do trabalhador numa fábrica na Baixada Fluminense, sobre violência em mulher, sobre o trabalho da equipe da saúde da família, por mais que o estudo seja um estudo localizado, que vai ser feito, ele, ao circular nacionalmente, internacionalmente, ele tem um impacto, que, às vezes, um colega que está trabalhando com uma comunidade com características semelhantes na Índia, em Unganda, em outros países totalmente diversos, vai ter contato com aquela produção e aquilo pode ter um impacto também em outras realidades sociais que parecem distantes, mas com as quais nós temos uma série de desafios e de dificuldades em comum. Então, eu costumo falar isso porque não existe uma dissociação entre essa questão da produção acadêmica, da divulgação científica e o mundo de intervenção prática para transformar a realidade dos sistemas de saúde que nós temos nos países em desenvolvimento, que passam por tantos problemas. para valorizar realmente essa dimensão desse esforço de uma comunicação com o público mais amplo que o artigo científico propicia e que a saúde em debate é um veículo especial nesse sentido, pelo perfil da produção que divulga nacionalmente e que também tem um alcance internacional por meio das indexações. Então, esse é o segundo ponto que eu queria destacar. E o terceiro ponto tem a ver com o contexto que a gente está vivendo, a relevância de produzir conhecimento nessa área de saúde, trabalho e ambiente, colocar para uma discussão da sociedade mais ampla na terrível conjuntura que nós estamos vivendo, que é uma conjuntura de desmonte de direitos, de agressão aos direitos sociais, ao direito dos trabalhadores. A gente está vendo aí uma reforma trabalhista que está passando a toque de caixa de uma forma agressiva, com pouco debate, com pouca possibilidade de diálogo social, que está não só rompendo com o Pacto da Constituição de 88, mas rompendo com direitos que tinham sido conquistados décadas antes, coisas que estavam na CLT e até, diria, em alguns aspectos a gente volta aos tempos coloniais, que está retirando proteção das pessoas contra trabalho escravo. É um tipo de desmonte, de uma agressividade sem precedentes, sem contar com as mudanças que a gente está tendo em termos de modelo de desenvolvimento de projeto nacional que está sendo destruído, que nos anos anteriores a gente tinha tido algum esforço de retomar uma discussão de um projeto nacional inclusivo, socialmente inclusivo e soberano, etc., como isso está sendo agredido e desmontado pelas políticas recentes e que, certamente, no que diz respeito à questão ambiental, tem de haver um agravamento seríssimo disso. Então, eu acho que o nosso programa e a nossa ENSP tem uma tradição de produzir nessa área que nem todos os programas do país têm. Está até colocado no prefácio que Helena e Cristina assinaram. Poucos programas preservam essas áreas de forma tão vigorosa. Então, ter partido desse programa esse chamamento para esses trabalhos no nível nacional de várias outras instituições e tal, em parceria com o SEBS, com a saúde em debate, foi extremamente importante para a gente. Acho que tem um significado também nesse momento que a gente está vivendo. É isso, gente. Não vou me alongar mais. Vou passar a palavra para os meus colegas agradecendo muito essa oportunidade de estar aqui e de estar celebrando esse número especial. Obrigada. Tchau. Obrigada, professora Cristiane. Eu quero pedir desculpas e fazer uma correção. é que a gente se acostumou tanto a trabalhar que parece que quando fica muito íntimo o trabalho a gente fica meio assim. O CE, que é o Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz, coordenado pelo professor Antônio Ivo de Carvalho, é nosso parceiro nesse evento, como foi parceiro em vários outros eventos que nós fizemos e será em novos outros. Eu já anuncio aqui no dia 18 de setembro, nós vamos ter a discussão sobre a questão do feminicídio, uma análise, um diagnóstico dessa questão a nível nacional pela doutora uma juíza que responde pela vara da violência doméstica aqui no estado do Rio de Janeiro, doutora Adriana Mello. E também será em parceria com o CE. Então, eu quero pedir desculpas por no início não ter falado. O Antônio Ivo está com problema de saúde, ele não pôde vir, mas as pessoas do CE estão aqui presentes, a Eliane, tem pessoas aqui presentes e eu quero pedir minha desculpa porque no início eu esqueci de falar. Agora eu vou passar a palavra à professora Lúcia, a quem também a gente, os organizadores e editores, a gente agradece muito. A Lúcia foi aquela pessoa que o tempo inteiro estava se conduzindo, mostrando como é que a gente tem que caminhar, porque foram vários artigos, se eu não me engano, Aldo, aí me corrija, acho que foram 137, 127 artigos. E aí, quer dizer, foi muito trabalhoso porque eram artigos todos muito bons, os pareceristas aprovavam, inclusive muitos deles foram aproveitados nos números subsequentes, mas assim, a Lúcia nos ajudou de uma forma assim muito boa porque ela sempre dava aquela condução, a gente estava meio perdido e ela dava sempre as diretrizes. muito obrigada, Lúcia, pela tua ajuda, foi fundamental a sua colaboração. Mesmo à distância, a gente se reunia, ela estava sempre nas reuniões presentes, teve um dia que ela teve que estar presente o dia inteiro, mas também por Skype. Muito obrigada, Lúcia. Obrigada, obrigada pelo convite, pela possibilidade de estar aqui junto com vocês no lançamento, então, desse número especial de Saúde em Debate, com o tema Saúde, Trabalho e Ambiente. A revista Saúde em Debate, ela surgiu em 1976, e desde sua origem, então, se propôs a ser um veículo de difusão do pensamento crítico da saúde coletiva e latino-americana. E a gente acredita que nesses 41 anos, então, de existência da revista, sempre a gente buscou preservar os princípios e valores que motivaram a sua criação. junto com o próprio SEBS, então, a revista nasce junto com o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, ou seja, defender a democracia, a saúde como direito e um sistema de saúde universal e de qualidade para todos. Agora, então, a gente comemora, o ano passado, comemoramos 40 anos da revista, e nesses 41 anos, então, de existência, a gente acredita que talvez seja, não sei, hoje estava conversando com a Ana Tereza, talvez seja a mais antiga revista do campo da saúde coletiva. nós vamos ainda ver, mas eu acho que ela é uma das mais antigas revistas do campo da saúde coletiva. E sobre isso, sobre o papel da revista, a gente pode ver nos editoriais da revista, os editoriais da revista expressam o pensamento sebiano, com posicionamento crítico nas diferentes conjunturas, porque tem passado a reforma sanitária brasileira e o próprio sistema único de saúde. Nesses 41 anos, então, de existência, a revista Saúde Debate foi um dos mais importantes veículos de divulgação e de debate da reforma sanitária brasileira, dos caminhos e descaminhos do sistema único de saúde e da construção, então, desse pensamento crítico na área da saúde pública brasileira e latino-americana. Nela, então, na revista Saúde Debate, foram publicados os principais textos que subsidiaram o debate do movimento da reforma sanitária nos anos 1970 e 1980, que culminou com a proposta da criação do sistema único de saúde, expresso lá no relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E nela, então, estão sendo publicados análises também sobre conjunturas mais ameaçadoras para o sistema único de saúde, que a Cristina falou agora, e para o ataque dos direitos sociais desde a Constituição Federal de 1988. A atual conjuntura iniciada logo após as eleições presidenciais de 2014, cujos pontos de inflexão foram o impedimento da presidenta Dilma por meio de um golpe parlamentar, a assunção de um governo ilegítimo, a aprovação do PEC do teto de gastos, a aprovação da nova lei trabalhista, a proposta de reforma da Previdência e a proposta dos planos populares de saúde para a gente ficar só nos mais comentados e divulgados. Neste número que está no ar desde a semana, que é o 113, nós temos quatro artigos de opinião que vão falar exatamente dessa conjuntura, para chamar uma reflexão. E, nesse sentido, a Revista Saúde em Debate tem um papel importante de promover este debate necessário e fundamental para a gente resistir nesse momento duro, que o país, nessa conjuntura, dura que o país vive. E, como um veículo, então, de divulgação do pensamento da saúde, é importante que tenha pluralidade de pensamento, de ideias, de corrente teórico-metodológica. Então, nesse sentido, a Revista Saúde em Debate está aberta para diversidades epistemológicas das diferentes ciências, cujos aportes possam contribuir com o conhecimento da complexa realidade que caracteriza o campo da saúde. Mas, esse esforço em ser um espaço plural do ponto de vista epistemológico, não desconsidera a trajetória da revista e o seu papel como veículo do movimento da reforma sanitária e do pensamento crítico no campo da saúde pública. E é com essa perspectiva política que a Revista Saúde em Debate tem publicado números temáticos, como o que está sendo lançado hoje, que aborda o tema saúde, trabalho e ambiente. Essa interface entre saúde do trabalhador e ambiente, como salientado no editorial pelo Heleno e pela Maria Cristina, evidencia uma superposição de riscos para as populações mais vulneráveis, para os trabalhadores do campo e da cidade e para a população em geral, que sofre as consequências de um modelo de desenvolvimento baseado no agronegócio, no uso intensivo de agrotóxicos, com repercussões importantes para a saúde humana, já observadas em larga escala em nosso país, em diversas realidades nacionais, as quais precisam ser estudadas, analisadas, divulgadas e denunciadas, como pode ser observado nos diversos artigos então publicados nesse número temático. agora o tema de saúde do trabalhador, ele não é recente na revista, o número 11 publicado em 1981, já tinha como tema central a questão da saúde do trabalhador, é neste número 11 de 1981 que foi publicado o texto da Asa Cristina Laurel, Processo de Trabalho e Saúde, e os debates decorrentes dessa mesma revista foi os debates decorrentes da discussão deste texto da Asa Cristina na comissão, na então comissão de saúde ocupacional do SEBS. E também lá tem uma entrevista sobre a criação do DIESAT, do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho e um texto sobre o ensino de medicina do trabalho nos cursos de graduação em medicina. Então, não é um tema novo para a saúde e debate, e eu acho que vale a pena a gente recordar e recuperar esse aspecto, ou seja, já se passaram mais de 30 anos quando a revista publica o seu primeiro número temático sobre a saúde do trabalhador, então. E a chamada, como a Maria Helena colocou, a chamada especial para este número temático, a gente recebeu 127 trabalhos de várias instituições, de vários lugares do país, inclusive internacionais. Nós estamos publicando 28 neste número temático, 19 artigos originais, 4 ensaios, 2 revisões de literatura e 3 relatos de experiência. Então, acho que tem um volume de material importante para o campo da saúde, trabalho e ambiente, que pode ser consultado, utilizado, referenciado, a gente sabe que quanto mais a revista é referenciada, melhor ela fica aí, enfim, reconhecida. E para a gente chegar a essa publicação, Maria Helena, foram muitas horas de trabalho, como a Maria Helena colocou, o Aldo, a equipe, e aí, nesse sentido, essa equipe trabalhou bastante, a Maria Helena, o Aldo, a Thelma, a Simone, a Cátia, a Débora, a equipe, a nossa mínima equipe da revista Debate, a Mariana, a Luísa, enfim, a gente tem, foram bastante, e isso sempre não é só dessa revista, todos os números temáticos nossos, é um pouco essa, todos os regulares e os temáticos também. Mas a editoração exige bastante trabalho em qualquer circunstância, desde a leitura inicial dos artigos, para a emissão do parecer prévio, então, todos os artigos foram lidos, discutidos, para a gente emitir um parecer prévio, acompanhamento do processo de avaliação por pares, que cada editor responsável por um certo número de artigos nos acompanhou, até a revisão final a ser publicado, a definição de uma ordem lógica de exposição no número temático, enfim, foram inúmeras reuniões presenciais e por Skype, como a Mariana colocou, e uma troca de experiência, de conhecimento, que se revela muito rica para todos. Acho que, imagino para quem é o novo editor, está se colocando como a primeira, mas para a gente também que assumiu algum tema, há dois, três anos atrás, substituindo o professor Paulo Amarante, e quero reconhecer aqui o trabalho gigante do professor Paulo Amarante, desde a refundação do SEB em 2006, quando ele assumiu a editoração da revista, eu assumi quando ele ficou doente, e depois ele achou que eu podia continuar aí, tocando a revista, mas depois, com a colaboração de muita gente. Então, acho que a experiência de ser editor de um número de revista é importante para todo pesquisador, e eu acho que a revista Saúde e Debate, por meio dos números especiais, têm oportunizado essa experiência que enriquece e qualifica o trabalho da equipe da revista, ao mesmo tempo que abre espaço para uma experiência de trabalho que me parece interessante para os professores dos programas, para ver como é que é uma editoração dos programas de pós-graduação. E acho que assim, cabe a gente dizer que a revisão de debate tem resistido à adoção de políticas de publicação adotadas por grande número de revistas científicas brasileiras e estrangeiras de cobrança dos autores para a publicação de seus artigos. Acreditamos que com isso a gente amplia o acesso aos autores e contribui para democratizar a divulgação do conhecimento científico de qualidade. Mas, devemos reconhecer que a revista não é autossuficiente do ponto de vista financeiro. Os custos para divulgação nas bases de dados não são poucos. E nesse sentido, a Fiocruz tem sido uma parceira inestimável para a revista Saúde em Debate. Sem a sua participação por meio do financiamento dos números regulares e especiais, da cedência de espaço para o funcionamento do SEBS e da equipe da revista, certamente teríamos muitas dificuldades para mantê-la. Mas acredito que todos os sanitaristas que aqui estão e os que estão e ou estiveram em cargos em direção da Fiocruz compreendem que a revista Saúde em Debate não é a propriedade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, mas um patrimônio do movimento de reforma sanitária que deve ser preservado, estimulado, incentivado e sustentado. É com esse espírito que a diretoria do SEBS e a equipe da revista Saúde em Debate tem atuado para tornar a revista cada vez melhor. Atualmente, nós estamos em oito bases de dados, as últimas duas foram a Redalic, nós fomos convidados a participar da Redalic e recentemente no Cielo Saúde Pública. A gente estava no Cielo Brasil, mas este ano conseguimos indexar no Cielo Saúde Pública que para a área, para o campo da saúde coletiva é importante. No Qualiscap, nós fomos A2 para a área de ensino, B1 para a ciência política, interdisciplinar e serviço social e B2 para a saúde coletiva, educação física, enfermagem, história, psicologia e sociologia e várias outras aí. Estamos lutando para a gente melhorar, inclusive, porque a gente sabe que para os programas isso é importante. Mas a gente salienta que o crescimento da revista não é mérito de uma ou duas pessoas, mas de muitas. Esperamos poder continuar, então, contando com essas parcerias, com os grupos de pesquisas, com os coordenadores de projetos, com os programas de pós-graduação da AEMSP e de outras instituições que a gente também tem trabalhado junto. Afinal, a revista Saúde de Debate é dos pesquisadores e sanitaristas brasileiros que fazem parte deste movimento que permanece e em permanente a reconstrução, o movimento da reforma sanitária brasileira. Obrigada. Eu quero resistir à presença do Paulinho, nosso representante das FOC, agradecer sua participação aqui. E também, eu não vou nomear, mas a presença de vários autores que estão aqui participando e comemorando junto, que realmente é uma coisa assim, um prazer, uma alegria, a gente, enfim, muito bom, muito bom mesmo a produção. E a revista ficou lindíssima, ela ficou muito bonita, eu estou pegando pela primeira vez nela agora, ficou muito bonita. Eu vou passar a palavra para a Simone Sinamon, que, na verdade, a época... a Cristina fica por outro. O mais importante fica por outro. Pelo menos isso eu sei, que a pessoa mais importante é a outra, só isso eu sei. Na verdade, eu acho que é isso mesmo, sempre, quando está o presidente, o presidente é o último que fala, agora, a nossa presidente Inísia, sempre é a última que fala e tal. Enfim, mas eu queria explicar o seguinte, à época, nós tínhamos uma divisão, porque, na verdade, essa revista é uma revista do programa, do programa de saúde pública, foi uma decisão como a Cristiane já colocou. E, à época, nós tínhamos oito áreas de concentração, nós estamos vivendo um momento de reformulação do programa, hoje, essas oito áreas viraram três grandes áreas, mas, à época, ela era duas, existiam duas áreas que tinham a ver com isso, uma área chamada saúde, trabalho e ambiente, que eu, coordeno, coordenava a época, a gente ainda coordena porque as duas áreas, as novas áreas ainda não fizeram a definição de como vai ser o gerenciamento, como é que vai ser essa representação, a governança, muito obrigada, Aldo. Então, eu estou nervosa porque eu estou emocionada e aí não é comum muito eu ficar assim, não, mas hoje eu estou. enfim, então, à época, nós tínhamos essa área, saúde, trabalho e ambiente, área de concentração, coordenada pelo Aldo e por mim, e a área de saneamento ambiental, coordenada pela Simone e pela, era Thelma ou era Débora? Era Débora, né? Não, Thelma. Thelma, Simone e Thelma. Então, nós decidimos fazer esse número junto porque saúde, trabalho e ambiente tinha a ver com essas duas áreas de concentração do programa e foi realmente assim, um trabalho muito bom, um trabalho muito gostoso, foi um trabalho muito fraterno, muito solidário e aí a gente achou que era importante não fazer a divisão porque realmente a revista, ela não tem divisão nenhuma, ela acabou expressando o que a gente tinha assim, de melhor do que a gente recebeu dos candidatos que se colocaram e que os pareceristas aprovaram e ela ficou, isso mesmo, saúde, trabalho e ambiente, mas a gente quis, só como saudade das áreas, trazer as duas representantes, no caso eu e a Simone e também demarcar uma coisa que é muito importante, que eu acho que quanto mais diversidade, quanto mais multiplicidade de representação, as coisas ficam bem mais representativas. Nós tínhamos, lá atrás, uma coisa que era muito assim, a área, uma área era ligada a um determinado departamento, ao longo do tempo isso foi sendo quebrado e é muito bom. Então, só para demarcar, nesse momento a gente tem pesquisadores de três departamentos, do SESTE, do Centro de Estudos e Saúde do Trabalhador, que a Cátia também é chefe do departamento, nós temos o departamento do saneamento, que a Clementina é a representante do departamento, ela está ali escondidinha, olha lá, Tininha, como a gente chama, e eu, pelo Departamento de Direitos Humanos e Saúde e Diversidade Cultural, que é o DIS. Então, isso demarca como duas áreas de concentração, elas estão misturadas entre os departamentos, o que é muito bom, quer dizer, quanto mais a gente, são 12 departamentos que a ENSP tem, quanto mais a gente trabalhar, assim, dessa forma multiprofissional, interdisciplinar, melhor isso expressa a produção do conhecimento com essa multiplicidade que é tão necessária para a saúde coletiva. Então, Simone. Muito obrigada pelas suas palavras, agradeço a presença da Cristiane como coordenadora de pós-graduação, as palavras da Maria Lúcia como editora-chefe, enfim, da revista, a Cristina Aguila, representando a vice-presidente de ensino, e eu e a Maria Helena como representantes da pós-graduação. Esse livro, ele representa uma, como Maria Helena, só vou complementar algumas coisas que Maria Helena já falou, muitas coisas que eu ia falar. Esse livro, ele é extremamente importante para a área de saneamento ambiental, porque ele é como se fosse, assim, a nossa despedida do programa de saúde pública, porque agora a gente não tem mais essa área dentro do programa de saúde pública e nós passamos para o programa de saúde pública e meio ambiente. é como se fosse uma consolidação, assim, do saber de saneamento dentro do programa de saúde pública. Temos um grande problema que essa publicação, ela ajudou também dentro de todo um processo de publicação de incentivo que já falaram aqui, a própria Cristiane falou, quer dizer, o incentivo a publicação. Então, a área de saneamento, por as pessoas serem, os pesquisadores serem mais de serviços e ligados mais à prática e ter toda uma dificuldade em relação com a ALIS da saúde coletiva, enfim, quer dizer, as revistas que as pessoas publicam, ela não tem boa pontuação em saúde coletiva, que é um problema realmente da saúde coletiva. Então, realmente, assim, foi uma grande oportunidade que a pós-graduação abriu para que, realmente, a gente tivesse essa oportunidade de publicação e ampliar as nossas publicações. Na verdade, assim, foram temas variadíssimos que nós tivemos do saneamento, porque o saneamento, ele é um tema estratégico para a saúde pública, então, saneamento é saúde, então, as pessoas, assim, elas são poucas pessoas que realmente têm essa, veem o saneamento com esse olhar mais crítico, mais estratégico, você vê até na fala da Maria Lúcia, a Maria Lúcia se referiu à saúde do trabalhador, mas nenhum problema, nenhum momento ela falou em saneamento e nós, são duas áreas que montaram esse caderno, caderno, claro, é um erro, tudo bem, não, a gente está corrigindo assim só porque, na verdade, a área de saneamento, ela existiu no programa de saúde pública e ela está registrada aqui, não é só saúde do trabalhador, entende? Então, eu, Débora e Telmas representamos, nós somos editoras e representamos a área de saneamento, como a Clementina está aí como representante oficial do nosso chefe, nossa chefia do departamento. Então, dentro dos trabalhos que foram enormes e como a Maria Helena falou, de excelentes qualidades, as pessoas, teve temas variados na área de saneamento, eu vou destacar alguns, teve trabalhos que fizeram uma análise da Política Nacional de Recursos Hídricos, da Política de Saneamento e da Política Nacional da Defesa Civil, para justamente trabalhar com a questão de redução de desastres naturais. Teve trabalhos que trabalharam com foco na Convenção de Minamata que trabalharam justamente os impactos socioambientais adversos justamente com a emissão de mercúrio de mercúrio nos setores industriais e principalmente na produção daquelas lâmpulas fluorescentes. Então, é uma contaminação muito grande. Então, os temas foram muito interessantes apresentados. outros temas que ocorreram muito foi da questão dos riscos ambientais ligados a acidentes no trabalho e matadoros, principalmente, então, o tema de matadoros que hoje em dia é um tema assim, ainda pouco explorado aqui no Brasil, foi explorado nesse artigo. tanto os riscos ocupacionais com riscos ambientais, mas com ênfase aos ambientais. A questão do mapeamento da leptospirose no município do Rio de Janeiro, porque sabemos que, por exemplo, depois de grandes inundações, uma das doenças que são mais frequentes é a leptospirose. Então, como o Rio de Janeiro está suscetível, ainda está suscetível, infelizmente, por falta de cobertura de saneamento, que saneamento deveria ser uma área estratégia para o governo nacional e para o governo federal e municipal, então, as ações de saneamento, a gente ainda não tem cobertura suficiente de água e nem de esgotamento, nem redito sólido, nem a drenagem pluvial e gera todos esses problemas ambientais. A questão do território, quer dizer, e justamente de uma análise do território, mas com os conflitos socioambientais que existem, principalmente, que interferem na questão da saúde pública. Trabalhamos também, dentro da visão de meio ambiente, teve a questão da interface entre a saúde coletiva, coletiva, a ecologia, evidenciando uma discussão de vulnerabilidade do território, metabolismo social, mediante a crítica da literatura. Então, também trabalhar essa questão, justamente, assim, a importância que a saúde coletiva tem, que a área ambiental tem para a saúde coletiva. é a questão dos abrigos temporários e a experiência que abrigou os desastres de 11 de janeiro de 2011. Tem um dos autores aqui presentes na plateia, da defesa civil, Fernando. A questão, assim, do mapa vivo na atenção básica como uma estratégia de planejamento local para minimização do combate ao Aedes aegypti, que é uma outra ação de saneamento que se torna extremamente estratégica. Mostrar a questão, por exemplo, desse desastre que houve em Mariana e a questão, assim, justamente, e como os impactos ambientais que houveram nisso, foi um dos artigos muito interessantes que apareceu. A revitalização da bacia do Ribeirão do Isidora com uma das ações de educação ambiental como estratégia, feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Enfim, só estou destacando alguns, dentre tantos, para mostrar, assim, que a área de saneamento, ela, assim, por isso que, assim, a gente sente muita pena, está aqui a coordenadora, a gente sente muita pena da gente ter saído da saúde pública, infelizmente, indo, a gente está conquistando espaços na saúde pública e meio ambiente, mas, assim, isso foi uma conquista que a pós-graduação nos deu, que foi essa revista, entende, a gente reconhece e agradeço a pós-graduação de ter feito uma despedida honrosa. Estão fazendo coisas juntos também? É, não, mas sim, mas mostrar, assim, assim, por exemplo, que saneamento é importante para o programa, a questão que eu estou pontuando, Cristiane, é a importância do saneamento para o programa de saúde pública, porque foi, assim, meu pai, professor Charnay Elias Sinamon, foi uma das pessoas que iniciou todo, não só o departamento, como a área de saneamento ambiental dentro dessa escola. Então, é dizer para a gente, assim, que é com alegrias e tristezas que a gente sai, mas a gente está conquistando espaço e eu espero estar aqui em outras mesas, só acabando minha fala, não tendo mais que evidenciar a estratégia ou o quanto o saneamento é estratégico, mostrar cada vez mais para essa escola que o saneamento é estratégico para a escola e para a área de saúde pública, porque isso está evidente, você vê os trabalhos, você vê todo o conteúdo que existe de saneamento, as coisas que acontecem na realidade, como a questão da febre amarela, do Aedes aegypti, da Zika, tudo que também são por falta de saneamento, então, quer dizer, saneamento é saúde, saneamento é estratégico para a saúde pública, então, quero fechar a minha fala parabenizando essa oportunidade que a gente teve, as pessoas do nosso departamento e fora dele que participaram e mostrar que a área de saneamento está cada vez crescendo e eu pretendo fazer com que, apesar da minha coordenação vá até só novembro, porque vai ter eleição de chefia, mas, enfim, eu pretendo fazer, eu como uma pesquisadora do departamento, que jamais morra o saneamento nessa escola, que o saneamento ele é muito estratégico para a saúde pública e, principalmente, para a saúde coletiva também e evidenciar, por exemplo, na CAPES, porque isso não é um problema da pós-graduação, não tem nada a ver com a Cristiane, não tem nada a ver com a Cristina Aguila, quer dizer, é evidenciar para a saúde coletiva que a saúde coletiva valorize mais as revistas que o nosso pessoal está publicando, porque tem baixíssima pontuação ainda em saúde coletiva, então, é uma coisa que a gente vai ter que lutar com a CAPES para mudar essa visão, porque, justamente, sem pontuação baixa as pessoas não vão ser credenciadas, enfim, não vão poder orientar e tem toda uma coisa, enfim, é isso, só parabenizar a oportunidade e agradecer muito a pós-graduação pela essa grande despedida do programa de saúde pública com uma grande estrelinha dourada e esperando tranquilamente, né, pela, eu sei que a Clementina se estivesse aqui na mesa, ela falaria a mesma coisa, quer dizer, na verdade, assim, o saneamento, a gente luta muito para que o saneamento seja cada vez mais estratégico dentro da Fiocruz, dentro da escola, né, e dentro do programa de saúde pública e da saúde coletiva. Muito obrigada. Débora, ou, Simone, desculpa, Simone, eu queria, mas Débora também, e Thelma, as três, né, que trabalharam juntos. Eu queria resistir, eu acho que isso é um sentimento comum da Cátia, do Aldo e meu, que, na verdade, a importância dessa revista, ela também se dá porque o saneamento estava presente, né, sem o saneamento, essa revista talvez não tivesse a investidura, né, e a importância que tem. Na verdade, né, a discussão do saneamento, a gente sabe como que ela é feita nesse país, né, é uma discussão escondida, uma discussão que é marginal, né, por uma opção de política, né, de política, inclusive dos gestores, né, do governo federal, dos governadores e dos prefeitos, é isso, como se costuma dizer, isso não dá voto, né, questões como questões de saneamento. Mas, na verdade, a gente está falando de seja, esteja onde quer que esteja, porque também, né, a questão da saúde trabalhador, ela também é uma questão marginal, muito marginal, né, que é uma questão que, né, expressa um confronto direto entre capital e trabalho e, na verdade, quer dizer, a gente somou forças, né, eu acho que, na verdade, Simone, a gente não está encerrando nada, eu acho que até é bom encerrar com um lançamento como esse, mas, na verdade, a gente não está encerrando, a gente está dando continuidade num outro formato, né, os programas, são todos os programas da escola e quanto mais integração, né, e força existir entre nós, mais a gente vai poder resistir a ministros como, por exemplo, esse Ricardo, infelizmente, tem meu sobrenome, Ricardo Barros, que, nada tenha a ver com ele, meu barro é de outra qualidade, meu barro é um barro nordestino, é um barro que vem de outras questões, vem da seca, vem da terra rachada e da resistência, como, por exemplo, essa criatura que está sendo aí perseguida chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, eu vou só falar um pouquinho sobre a parte de saúde trabalhador e queria também dizer para a Débora, para a Aldo e para a Cátia, se vocês quiserem também falar um pouquinho, a gente, essa informalidade, ela é boa nessa perspectiva, porque a gente tem que colocar algumas pessoas aqui na mesa, mas, na verdade, o trabalho foi um trabalho muito fraterno, muito parceiro, um trabalho que só somou. Eu fiquei, assim, cansada, a gente, todos nós, ficamos muito cansados, porque era muita coisa para fazer, a Lúcia e Mariana, sempre com os prazos, cobrando os prazos, mas eu também queria dizer, antes de eu falar um pouco sobre alguns conteúdos, e franquear a palavra a vocês três, já que a Thelma não está aqui, dizer de como é importante trabalhar com o SEBS. Eu acho que a gente, o SEBS tem 41 anos e é 41 anos, não é de uma história qualquer, é 41 anos de uma história de resistência. Mais do que nunca, a gente está precisando resistir, mais do que nunca. A gente passou um período que, assim, um pouquinho, mas foi tão pouco tempo que a gente, parecia que não tinha que estar resistindo, mas voltamos novamente e agora voltamos de uma forma muito forte. E trabalhar com o SEBS significa isso. Primeiro, é um centro que a questão da saúde pública, a questão da saúde coletiva, ela tem um abrigo na sua dimensão maior. Um abrigo que incorpora, por exemplo, a questão dos movimentos sociais, que incorpora, por exemplo, a questão da política. Não só a política pública, mas também a política não partidária, mas a política na perspectiva filosófica. Então, trabalhar com o SEBS, nossa experiência, a gente já tinha outros artigos, eu, como pesquisadora, alguns artigos publicados no SEBS, na revista do SEBS, mas a nossa experiência desses dois últimos lançamentos, que foi o livro que lançamos no mês passado e essa revista, que é uma revista do programa, uma revista coletiva do programa de saúde pública, foi uma experiência muito boa, porque há abrigo dentro do SEBS para que a gente possa discutir a questão da saúde pública como ela deve ser discutida, que é uma questão para a população, é um espaço de criação de cidadania, é um espaço da questão de trabalhar os direitos humanos, da saúde ser vista como uma questão de direitos humanos, é um espaço de confronto com o capital quando a gente trabalha com a questão da saúde do trabalhador, é um espaço de confronto de todas as políticas públicas que estão aí quando a gente opta por trabalhar com saneamento ambiental, enfim, eu queria dizer do quanto é importante e como é bom trabalhar com o SEBS, eu espero ter outras oportunidades, outros números temáticos, outros livros, que aliás, é um espaço que tem que vir à tona, eu vou fazer aqui uma reivindicação que o nosso livro, ele não está cotado ainda, a gente precisa fazer com que ele seja cotado dentro dessa coisa da CAPES, eu detesto esse negócio de pontuação, suaveça isso, mas para a gente receber alunos, que é o mais importante da nossa missão, a gente precisa de ter esse número, a gente tem que virar um número, um número que expressa a nossa produção, que nem sempre, como todos nós concordamos, não sou somente eu que faço essa crítica, a própria professora Cristiane também faz, a gente segue, a gente tem que seguir, tem um norte, que é esse norte da CAPES, que obviamente avalia os programas, mas a gente não pode ser só essa produção, e aí eu queria, dar esse destaque para o nosso livro, que ele não está cotado, apesar dele ser do SEBS, ter passado por todo o processo de pareceristas, editores, enfim, ter passado por todo o processo, mas é uma coisa que existe uma comissão de livros, e a gente espera que esse livro até o final do ano ele entre, porque na verdade ele cumpriu todos os requisitos que deveriam ter sido cumpridos, ele foi analisado pareceristas escolhidos, nem todos os artigos, apesar de ser um livro que é produto de um mestrado profissional, em direito de saúde, feito para o município de Vitória da Conquista, Bahia, ele tinha 25 alunos, e os 25 alunos não são autores, porque houve, de fato, um trabalho de pareceria, de pareceristas, e desses daí foram 19, então eu queria colocar isso, porque todos os trabalhos que nós fazemos, com muito empenho, com muita seriedade, com muito comprometimento, e a gente precisa que essa visão diferenciada de ver o pesquisador, não só como o número que se expressa a partir dessas revistas que são maravilhosas, indexadas, são importantes, é importante que a gente publique lá, a gente publique, a gente corre atrás, mas não é só isso, por exemplo, um trabalho como esse de editoração, um trabalho como esse de organização de um número temático ou de um livro, é um trabalho muito grande, eu gostei muito, Lúcia, do que você falou, da gente aprender a ser editor, que não é uma coisa tão simples, não é uma coisa qualquer, e isso é ser pesquisador, é ser pesquisador em saúde pública, principalmente, que é uma área que tem toda uma relação com a população, com os movimentos sociais. A parte mais tocante à área de saúde, trabalho e ambiente, eu queria destacar alguns outros textos que a revista contemplou, como, por exemplo, a questão da violência, a violência contra a mulher, a questão dos vários aspectos da saúde do trabalhador, vários aspectos de risco, a trabalhadora rural, que tem um artigo extremamente interessante, uma mulher rural, que a gente sabe que toda uma discriminação que existe, e dos riscos aos quais ela está submetida, a questão da educação, da relação da saúde, trabalho, ambiente e educação, tem um texto extremamente importante que faz uma discussão teórica, uma revisão teórica do campo da saúde, trabalho e ambiente. Enfim, eu tenho um artigo também que é extremamente importante, que eu estou olhando ali, é uma das autoras que está ali, a Cristina, que, na verdade, conta a história de um programa, de um serviço de saúde do trabalhador da Fundação Oswaldo Cruz, eu acho importante, porque mostra de como essa história, saúde ocupacional, saúde do trabalho, como é que isso, porque, afinal de contas, a Fiocruz, a gente é uma maravilha, é uma ilha de amor trabalhar na Fiocruz, mas a Fiocruz também tem uma relação patronal com os seus trabalhadores, a relação capital e trabalho está aqui, nós não somos uma ilha nessa história, porque, na verdade, o capital, ele é como uma água, ele anda por todos os lugares e a forma neoliberal como esse capital é assumido aqui no Brasil. Enfim, eu acho que é muito importante, desculpem se eu esqueci de falar de alguns outros textos, tem sobre a questão da infância, da criança, eu estou olhando para os autores e estou lembrando que são textos fundamentais, mas eu não vou aqui, quer dizer, fazer uma... não vou conseguir falar de todos eles, até porque é bom deixar também esse impacto para que as pessoas procurem ler. São 28 textos, 28 artigos, como a Maria Lúcia já falou, e eu queria só para encerrar a minha fala em relação a esse aspecto da revista, dizer que o seguinte, eu não quero ter nenhum saudosismo, mas a gente tem uma certeza, uma coisa absoluta, que essa revista, ela ainda vai ser, apesar dela ser uma revista que também coloca os horrores do mundo do trabalho, os horrores do ambiente, ela ainda é uma revista que vai refletir uma realidade que está cada vez mais distante, apesar de ser uma realidade cruel. Com a passagem da reforma trabalhista, a gente realmente chegamos à época da escravidão, nós, de fato, regredimos e regredimos feio. Algumas categorias, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente para para pensar as perdas, a gente não entende como que, por exemplo, nós não estamos todos na rua. Uma categoria, por exemplo, a categoria das empregadas domésticas, que, na verdade, expressam, eu vou só dar essa categoria como um exemplo, até porque tem muitas mulheres nessa categoria, quase que a absoluta maioria são mulheres, que vivem uma relação de escravidão. Na verdade, a gente sempre teve a coisa do colonialismo, a coisa do coronelialismo do Nordeste, que se espaiou pelo Brasil inteiro e a gente, aos poucos, desde a Constituição de 88, a gente conseguiu que empregada doméstica fosse considerada uma categoria. Aos poucos, essa categoria foi sendo regulamentada e a gente tinha uma situação que era uma situação de carteira assinada, de décimo terceiro, de férias, adicional, enfim, de todas as coisas, fundo de garantia, que foi a última coisa que se conseguiu, a questão da maternidade e o que a gente teve nessa reforma? A gente teve que as mulheres grávidas, grávidas, portanto, elas e as suas, e os seus fetos e os seus bebês estarão submetidos a processos insalubres, portanto, adquirindo doença não só para si, mas para seus filhos, para seus fetos. Foi isso que essa reforma trabalhista trouxe e também o malfadado novo forma de trabalhar, que é a atividade descontínua, a atividade do trabalho descontínuo, que vai fazer com que as formas perversas de lidar, não só com essa categoria, estou destacando essa categoria como uma questão de exemplo, da forma como vai ser trabalhado, por exemplo, que essas pessoas trabalhem tantas horas, depois mais tantas horas, aos seus domingos, elas já não tinham direito a filho, família, marido, irmão, essa coisa, e agora cada vez mais, então, a gente trouxe de volta, infelizmente, o regime escravocrata, a gente está, de fato, vivendo, e eu não entendo porque é que nós não estamos na rua parando, essa reforma trabalhista, ela não podia ter acontecido, mas ela aconteceu, a Dilma não podia ter caído, e a Dilma caiu, o Temer, que era para cair, não cai, esse ministro do trabalho, esse ministro do trabalho também, mas esse ministro da saúde, que era para cair, não cai, parece que cada vez mais ele se fortalece, a semana passada, ele entrou numa guerra direta, porque as pessoas, não necessariamente, elas têm que ser médicas para saber falar de saúde, não, eu não sou médica, e acho que eu falo de saúde, porque me comprometi com as questões da saúde, porque eu tenho um compromisso, eu sou advogada, psicóloga, mas eu tenho um compromisso, eu sou sanitarista também, fiz doutorado em saúde pública, mas não é essa, é o de respeito, a forma anarquista, a forma prepotente, de falar da saúde, e não é porque é um engenheiro não, porque a gente tem vários engenheiros aqui, inclusive, engenheiros que construíram essa escola, que na verdade, falam da saúde, é a questão da prepotência, é a questão do de respeito, é a questão de saúde, é uma mercadoria, é uma mercadoria que pode propor um plano de saúde, que seja um plano de saúde, que vai só resolver algumas questõezinhas para a categoria, para os menos favorecidos economicamente, e uma forma também de esvaziar o SUS, de destruir o SUS, que é a nossa luta, que é a nossa bandeira, quando a gente está, por exemplo, lançando uma revista como essa, a gente está dizendo, que a gente quer que o SUS continue, que o SUS é fundamental, que a gente não vai estar, a gente vai seguir resistindo, por isso que é fundamental, essa parceria com o SEBS e com o CEE, que é um centro de estudos estratégicos, dentro da Fiocruz, que também resiste, é novo, é um instituto novo, mas é um instituto de resistência, que tem trazido essas grandes questões, eu quero aqui aproveitar para saudar o professor Antônio Ivo, pela coordenação, e pela forma, é assim, extremamente comprometida, com que ele vem trazendo algumas questões, discussão de algumas questões para isso, então, com isso, eu quero passar a palavra, quero dizer, de qualquer forma, é muito importante esse trabalho, foi um trabalho belíssimo, eu até uso aquela música, começaria tudo outra vez, faria um outro, e aí eu queria saber, antes de passar para a Cristina Aguila, se a Kátia, o Aldo, oi? Acho que foi. se a Kátia, o Aldo e a Bébora, eu costumo trocar as duas, se elas querem fazer o que falam, fazer o uso da palavra, porque eu acho que esse é um momento muito especial. Ah, está sugerindo a Cristina falar, e depois dá, ah, está, ah, então está bom, então, Cristina, e depois a gente abre para o debate, e aí as pessoas falam, inclusive a Denilza, não é? Bom, bom dia a todos, é um prazer enorme, estar aqui, representando, a vice-presidência de educação, informação e comunicação, da Fundação João do Cruz, trazer o apoio da vice-presidência a essa revista, sobre a qual eu me debrucei, sobre a história dela, a partir de um artigo que conheci agora pessoalmente, uma das autoras, é um prazer enorme, eu fui convidada para fazer o editorial, junto com o Heleno, e foi uma honra para mim, realmente tratar do editorial desse número, e tentei, nesse número, nesse editorial, mostrar essa, como a amiga falou, essa relação, da saúde do trabalho, e ambiente, essa ampliação dos conceitos, que nos levaram a sair do escopo da saúde do trabalhador, e incluir o ambiente nessa nossa reflexão. Mas, eu não quero falar disso agora, eu gostaria de prestar uma homenagem à revista, que me encantou, ler o, claro que eu conheço o SEBS como sanitarista, que sou, formada por essa escola, sou sanitarista desde 1985, num curso descentralizado, em Brasília, e a partir desse artigo, eu me baseei nesse artigo, que foi escrito pelo Paulo Amarante, a Maria Lúcia, e a Ana Maria Costa, na revista Ciência e Saúde Coletiva, para falar um pouco da história dessa revista, que é uma história que se confunde com a história do movimento sanitário, e que se confundirá, porque nós, embora, toda essa tristeza que a Maria Helena indicou, ela é real, mas nós vivemos já momentos muito tristes, muito, eu talvez diria, muito mais tristes, momentos, se é que a gente pode medir a tristeza, mas momentos em que a gente não podia falar sem medo. Então, eu acho que nós não estamos sozinhos, nós continuamos juntos, eu quero dizer isso. Bom, então, assim, muito do que eu falei aqui, a Maria Lúcia falou, porque eu me baseei no escrito dela, mas, de qualquer maneira, eu quero fazer, quero trazer algumas imagens, algumas capas da saúde em debate que me chamaram muita atenção, e gostaria eu de ser mais apta no PowerPoint para poder fazer uma coisa mais bonita, mas, enfim, essa é a primeira capa, a capa número 1, onde ainda havia o INPS, o INPS representado ali por uma boca, uma boca com uma voracidade engolindo tudo, e vocês vão ver que nessa apresentação estão mescladas imagens e conceitos que estão, que ponteiam esse artigo ao qual eu me refiro. Então, as palavras, transformações, movimento sanitário, mobilização política, reforma sanitária, interdisciplinaridade, elas vão aparecer ao longo desse artigo e ao longo de toda a história da revista Saúde em Debate. esse aqui é o editorial do primeiro número, então, a que se propunha a revista Saúde em Debate? A análise do setor saúde como componente do processo histórico social vem sendo feita de forma frequente por estudiosos que nem sempre encontram os veículos de divulgação mais apropriados. Saúde em Debate pretende ampliar e levar adiante das discussões no sentido de reafirmar a íntima relação existente entre saúde e estrutura social. Nossos colaboradores de várias maneiras acumulam experiências nessa área e têm na defesa dos interesses coletivos a regra norteadora de suas realizações. Então, eu acho que essa missão ela é totalmente atual a revista continua cumprindo essa missão a qual ela se propõe no seu primeiro número e havia uma nota um lamento após o fechamento dessa revista foi com pesar que soubemos do falecimento de um de nossos maiores inspiradores o professor Samuel Pessoa e o pouco que pudemos fazer em sua homenagem foi dedicar-lhe o surgimento do primeiro número de Saúde em Debate. Bem, em 1980 eu não coloquei capa a capa vocês têm tudo isso no site da Saúde em Debate é um site muito bonito eu convido todos a entrarem olharem as capas olharem os conteúdos então trouxe essas palavras também pensamento crítico movimento de resistência espaço democrático novos ideais sobre saúde que tem tudo a ver com os momentos que a gente vive hoje aqui a revista que a Maria Lúcia se reportou a primeira revista que fala de saúde do trabalhador de 1981 em que é incluído o conceito de processo de trabalho e saúde a relação do processo de trabalho com o adoecimento com a saúde que é algo muito caro para nós eu sou também dessa área do SESC do Centro de Estúdio de Saúde Trabalhador e esse então foi o primeiro momento em que aparece pelo menos de uma forma mais sistematizada na revista Saúde em Debate essa questão do trabalho levando ao adoecimento e às vezes muitas vezes também a alegria a estruturação identitária a alegria de trabalhar e de produzir para uma sociedade bem essa é a revista que eu diria que é simbólica da oitava conferência nacional de saúde em que se se lêem as palavras luta pela democratização saúde como direito ampliando aí então a noção de saúde saúde não é só ter um hospital para ir a saúde é direito de todos a saúde é saneamento a saúde é casa a saúde é alegria de viver a saúde é a possibilidade de ter ou não filhos e as questões da participação e conquistas sociais que começam que são discutidas aí nesse número como em diversos outros números e que eu vejo que daqui que a gente não vai parar nunca mais de discutir então em 1992 a saúde como qualidade de vida um conceito bastante amplo que é um conceito básico na saúde pública na saúde coletiva brasileira e também da América Latina aqui eu trouxe três revistas que mostram um momento de crise no Seste no Seste o Seste também está sempre em crise no Seste então em 2005 foram editadas três revistas uma que se chamava A Crise do Seste a outra era o futuro do Seste e a outra era a refundação do Seste então levando em consideração essa questão que a Maria Lúcia pontuou importantíssima que a saúde em debate e aí saúde em debate e Seste se confundem a saúde em debate ela nunca buscou ser a revista top da área de saúde coletiva a missão dela é outra a missão dela é escoar uma escoar nossas posições políticas nosso pensamento crítico ainda que a gente tenha que pensar eu vou mostrar aqui para vocês um outro slide onde eu mostro a posição da revista no Qualis mas esse não é o pensamento primário da revista saúde em debate aqui outros dois números que eu considerei muito interessantes um em 2009 a determinação social da doença que eu acho que é um conceito fundamental para todos nós sanitaristas e a outra participação social em saúde de 2010 em 2014 então no centésimo número eu retirei esse pedaço nos 38 anos de existência de resistência e resistência a revista saúde em debate tem sido um dos mais importantes veículos de divulgação dos debates da reforma sanitária brasileira dos caminhos e descaminhos do SUS e da construção de um pensamento crítico na área da saúde brasileira e latino-americana bem e aqui tem um uma música do João Bosco que eu gosto muito que ele fala assim inuncia que o bom jogador joga o jogo então o que que eu entendo por jogar o jogo é jogar esse jogo mas sabendo que esse jogo não é dado ele não é acabado as regras não estão predeterminadas quer dizer elas estão mas elas não são pétreas e esse jogo nós podemos jogar como nós podemos jogar incentivando nossos alunos a encaminharem artigos para o SEBS para a saúde em debate citando a revista saúde em debate ainda que a gente escreva para a ciência e saúde coletiva para os cadernos de saúde pública como a Maria Lúcia falou quanto mais aparecer quanto mais essa revista for citada mais essa revista será encorpada mais artigos ela vai atrair então é um ciclo virtuoso que a gente precisa criar então eu fiz só um quadro comparativo vocês veem que a saúde em debate é uma revista que vem galgando pouco a pouco espaços até mesmo formais junto a CAPES extremamente interessante uma revista B2 é uma revista boa é uma revista a revista é boa não é disso que eu estou falando eu estou falando assim aos olhos da CAPES é uma boa revista é uma revista para onde a gente deve estimular que a gente escreva que nossos alunos escrevam e aí fiz uma comparação então entre as seis revistas não são as únicas seis revistas nacionais mas são as seis revistas que mais me vieram à cabeça quando eu tentei fazer esse quadro e aí por fim gente é uma homenagem assim muitos não estão aqui mas muitos estão eu me baseei nos autores que esse artigo então citou tentei colocá-los aqui me permitiu uma licença poética de botar o Hésio que não foi citado ali mas não podemos pensar na reforma sanitária sem pensar no Hésio e prometo que vou melhorar minhas habilidades visuais para uma próxima apresentação mas quero deixar para vocês assim essa imagem de sorriso talvez está tudo muito duro mas eu acho que a gente tem que trabalhar todos os dias como a gente vem trabalhando com força com força com fé com fé em nós mesmos com fé nesse sujeito coletivo que somos todos nós então muito obrigada recebo um grande abraço obrigado a todos e todas e seguimos na luta junto com o Séris aplausos aplausos aplausos